Mãe, eu saio, é fome 2017 é um ano especial, é o ano mariano ano em que comemoramos os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida e 100 anos de Nossa Senhora de Fátima e você sabe como chegar mais perto da mãe? como ter intimidade com Nossa Senhora? rezando o terço, isso mesmo o terço é um dos maiores instrumentos de fé e proteção do católico é com ele que vivenciamos a devoção a Maria e pedimos sua intercessão o terço nos coloca em comunhão com a igreja Nossa Senhora, em suas aparições pediu sempre que todos rezássemos o terço todos os dias a cada terço que rezamos estamos entregando rosas a Nossa Senhora estamos afastando o mal e alcançando a proteção e o cuidado da mãe por isso hoje venho mostrar a você o terço eletrônico da família feito em material inquebrável ele vem com essas luzes no formato de um terço simples de usar ao acionar um botão na base você tem a oração do terço aí você vai acompanhando aqui nas luzes é uma ótima forma para quem não sabe rezar e quer aprender para ensinar uma criança e para ter uma companhia em suas orações três modelos para você escolher cada um inspirado em uma devoção primeiro modelo esse de Nossa Senhora de Fátima segundo modelo de Nossa Senhora Aparecida e o terceiro modelo esse de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e para completar essa maravilha do terço eletrônico ele será enviado para você com um terço especial de cada devoção comprou o terço eletrônico de Nossa Senhora de Fátima junto vai esse terço especial de pérolas olha que terço lindo comprou o terço eletrônico de Nossa Senhora Aparecida vai junto esse terço especial feito em pedras de jade brancas terço inspirado na devoção a nossa padroeira agradecendo pelos 300 anos de bênção e se você escolher o de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vai receber junto esse que é o terço da mulher confeccionado com pedras de quartzo rosa simboliza a essência feminina que enche a família de amor e alegria e esperança mas tem que ligar agora 0800 111 3535 0800 111 3535 porque tem promoção muito especial para as primeiras 100 ligações ligou agora? desconto especial e frete grátis para todo o Brasil pediu seu kit do terço eletrônico da família? tem presente para você vai ganhar na hora essa linda imagem de Nossa Senhora Aparecida em resina apertou um botão na base tem a linda oração da Ave Maria quer os três kits? mais presente ainda vai ganhar esse lindo terçário da Sagrada Família as primeiras figuras que se destacam nesse maravilhoso terçário são os dois anjos da aliança ajoelhados em reverência à cruz e o medalhão central lá está a família sagrada de Nazaré Maria, o menino Jesus e José esse é o modelo que Deus nos deixou de família abaixo do medalhão está a poderosa oração dedicada à proteção de nossa família composta por nosso Papa Francisco por isso, meu irmão e minha irmã colocando o terçário da Sagrada Família em nosso lar estaremos sempre em oração e pedindo a proteção para nossos filhos nossos netos para toda a nossa família e tem mais presente para você o meu livro é o livro Pescadores de Corações nele eu escrevo um pouco sobre a história da minha vocação e sobre aqueles anzóis aquelas redes que foram pessoas que Deus usou para me pescar é verdade pode ligar então 0800 111 3535 ao pedir qualquer um desses terços você também estará colaborando com a construção da Casa Sagrada de Nossa Senhora do Novo Caminho um sonho do meu coração que eu acredito firmemente ser um sonho de Deus estamos construindo lá em Jacari esta Casa Sagrada de Maria você pode me ajudar também e ela está pedindo essa ajuda sua e eu tenho a certeza que a Casa Sagrada de Nossa Senhora do Novo Caminho será uma fonte de bênçãos e graças para você e para a sua família liga então 0800 111 3535 0800 111 3535